detectar narrativas mentirosas é uma tarefa com um sublinhado detectar narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito árdua muito árdua significa é muito o que é difícil correto o que envolve o raciocínio lógico informação sobre os acontecimentos em questão sublinhado mas quando se tem informações limitadas sobre os acontecimentos o raciocínio lógico desempenho um importante papel para a detecção de narrativas mentirosas isto ocorre porque em cima desse texto eu vou ter que mais a usar acontecimentos aparecem sua sequência temporal observação atento não 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 necessariamente pode aparecer tudo trocado nada disso o uso do raciocínio lógico permite frequentemente detectar em consequências não o uso do raciocínio lógico permite frequentemente detectar inconsistências está certíssimo isso porque quando ele fala cognitiva muito árdua envolve raciocínio lógico informação sobre os acontecimentos em questão mas quando tem informações limitadas o raciocínio lógico desempenho importante papel para a detecção de narrativas mentirosas o uso do raciocínio permite frequentemente detectar em consequência em consistências porque mesmo que você tenha informações limitadas usando o raciocínio lógico você consegue detectar então qual é a minha letra correta letra b de bola né então